Música As atividades da décima amostra acadêmica Unimap continuam no período noturno. Ao meu lado está Suelen Bertolotti, que está coordenando a exposição de oportunidades. Suelen, quais são as atividades que os alunos podem conferir agora no período noturno? Então, os alunos estão vindo aqui, a gente tem várias empresas parceiras que trouxeram cartazes, fichas de inscrição para os alunos se cadastrar para concorrer a vagas de estágio efetivas e entregar os seus currículos. Então é a oportunidade que o aluno tem de ter o contato direto com as empresas para uma oportunidade no mercado de trabalho. Alguns alunos que fazem estágio em alguns lugares ou não fazem nada, só vêm estudar à noite, estar podendo conhecer algumas oportunidades de estágio, que é muito importante para a carreira. Muitas pessoas estão terminando, ainda não acharam nada, então aqui é uma bela iniciativa para poder encaminhar os alunos. Informou Carol Beraldo para o boletim da décima amostra acadêmica Unimap. Música 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 Música